Não, não, eu não toquei nela, pelo amor de Deus, por favor, eu não toquei e nem cheguei nem mais. Eu vou dizer a você, eu vou ser bem sincero. Vitor, a minha tá toda marcada no Twitter. Marcada um dia, amor, daqui. O corpo dela tá marcado. Eu não marquei só mesmo. Ela tá toda vermelha aqui, ó, toda por lado, a c**** tá toda machucada. Eu vou, deixa eu falar vergonha. A gente vai levar e se comprovar, você já sabe o seu caminho, não vai fugir. Você vai ficar aqui trantado e eu vou, mas ele vai levar a conta. Calma, deixa ele contar, amor. Não, não é assim não, amor. Você não vai sair daqui. Você não tá deixando ele conversar, amor. Você não vai sair daqui. Amanda, por favor, você me... Por favor, eu não quero que isso se escandalize. Nunca consigo escandalizar com você. Vai, faz aí, amor. Por favor, amor, não tem a pena de mim? Você teve pena da minha filha? Conte como foi, diga o que foi. Eu... Eu... Eu...